Opa, tudo bem? E aí, vamos continuar então? A gente ontem escreveu HTML e a gente só começou um JavaScript, escrevemos só um Array. Eu vou colocar aquele script aqui. Tem que ir dentro do bag, na verdade. É o lugar certo. Tá aí, muito bom. Agora, a gente vai começar a escrever JavaScript aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um JavaScript que popule isso aqui com dados randômicos. E aí, eu vou fazer o seguinte. Na primeira fase do jogo, a gente vai mostrar só as imagens 0. Na segunda fase, a gente mostra só as imagens 1. Na terceira fase, a gente mostra 0 e 1. Na quarta fase, a gente mostra as imagens 2. Na quinta fase, a gente mostra 0, 1 e 2. Então, o jogo vai ter fases. Então, vamos lá. Bom, vocês estão vendo que eu não estou tendo nenhuma preocupação aqui com as questões de escopo de variável, né? É bom eu começar já a fazer coisas assim, ó. Colocar let aqui e tal. Porque depois vai dar dor de cabeça se não fizer isso. Muito bom. Muito bom. Tchau. Então, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Sorteia, me retorna um nome de animal. Olha aí. Na verdade, eu não queria só isso não, né? Eu preciso retornar um animal, que é o nome que vai estar na foto, e outros quatro, para eu poder depois randomizar aqui os nomes. Então, vamos fazer diferente. Vamos fazer assim, olha só. Animais, ponto sorte. Animais, ponto slice. Slice é slice, tem slice no Array? Isso aí. Então, sempre que eu rodar a sorteia, ele vai me retornar cinco animais sorteados. Olha lá. Cinco quaisquer. Então. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso. Pula, vai sorquear um animal e colocar ali. Muito bem. Pula, vai sorvete. Muito bem. Qual deles foi na variável correto? Pula, vai sorvete. 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 Pula, vai sorvete.